Filho, tava chupando laranja. Que delícia, que bico sujo. Deixa a mamãe ver. Tá limpando o bico na cordinha? Ô gente, que bico mais sujo, mas a laranja tava uma delícia. Sim, que laranja deliciosa que a vovó deu. Meu Deus, o que você tem pra dizer sobre isso? Sobre a laranja. O que você tem pra dizer? Que delícia. Vamos aproveitar e dar uma dica pros seus amigos sobre alimentação? Seus amigos pai de ave, seus amigos que tem papagaio que não sabe. Pensa que papagaio só come um tipo de alimento. E um alimento que é delicioso. A geocome também, que é o girassol. Mas extremamente gorduroso. E a longo prazo faz mal pro fígado da sua ave. Então uma ave dessa que pode viver 80 anos, vive muito menos. Né? Tem problema hepático sério. Entre outras coisas. Obesidade. E não tem todos os alimentos que precisa, né? Todas as vitaminas. É! Então vamos lá falar de frutas. Gente, aqui a gente dá preferência pra fruta da estação, tá? Mas uma variedade gigante. As proibidas. Eu vou falar das proibidas. Eu não dou de jeito nenhum que é proibido. Abacate e morango. Entre as frutas. E das hortaliças ou alface, tá? São coisas populares que a gente compra sempre. Tem muito abacateiro aqui pelo Brasil. Muita gente come um abacate. A gente ama abacate aqui em casa. Mas a gente não dá de jeito nenhum proibido. E morango, a mesma coisa, tá? Morango só se for plantado na sua casa. Que você tem certeza que não tem nenhum veneno. Mas em bola dividida eu não entro, tá, gente? Na dúvida eu não faço. O que você tem que fazer... Filho, você tá tão lindo. Mas tão lindo. Que a mamãe tá desconcentrando do assunto. Sabia? De tanta beleza. Verdade. Eu vou mudar de ângulo. Verdade. Nossa, mas como você tá lindo. Então, gente, um dos motivos de tanta beleza do Agil é a alimentação, tá? A grande parte, né? Nós somos o que comemos. Essa pena linda, esse olho brilhante. Essa pele hidratada. O pé, o bico. Tudo alimentação. Então, a sugestão qual é? O que a gente faz aqui com as nossas aves, né? No caso, a gente tá falando do Agil. Variedade de fruta. Não repete muito, tá? Se você dá hoje, a laranja. Amanhã você dá outra coisa. Depois dá outra coisa. Lógico que ele tem as preferências. 70% da alimentação dele vem da ração, tá? Ração extrusada. Você pode usar a marca que você quiser. A gente usa uma marca de qualidade aqui, tá? E a semente entra também. Mas entra como petisco, tá? Girassol e outras sementes calóricas, como amendoim, entra de vez em quando. Então, a dica é essa. Variar a alimentação. Pra você ter uma ave saudável, bonita, feliz. Dá tchau pros seus amigos, filho. Tá na hora do tchau. Gegê, o de costa não é bacana. Caramba, não é. Então tá, gente. Cuide-se. Fiquem bem. Tchau. Tchau.